Olá! Hoje, eu e meus amigos especialistas e divulgadores científicos estamos aqui para responder as suas perguntas, crianças, em mais um episódio de A Criança Perguntou. Lembrando que esse projeto tem o apoio do Ciência Kids, da rede UPC, unidos pelo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, do Planeta Inusitado, e eu faço parte do projeto Ciência Kids, A Criança Perguntou, um projeto com o apoio da rede UPC, unidos pelo conhecimento. E eu estou aqui com a perguntinha da Ana Clara. Ela tem 12 anos, está no sétimo ano, e a Ana quer saber como um vírus surge no mundo. Ótima pergunta, Ana. Ainda mais no momento crítico que estamos vivendo aí do coronavírus, do Covid-19. Então, Ana, estudar a origem do vírus é tão complexo como estudar a origem da nossa própria vida. Vários estudos foram feitos, hipóteses levantadas, mas a hipótese mais aceita, Aninha, é a hipótese que um vírus surgiu de uma célula, a hipótese da origem celular, que diz que o vírus veio de pequenos componentes das células de um organismo, que é o próprio hospedeiro, né? Onde o vírus parasita. Para você ter uma ideia melhor, Ana, todos os seres vivos são formados de células. E essas células possuem pequenas partes dentro delas, que são as organelas, que fazem a célula funcionar. E a hipótese explica, a hipótese diz, que o vírus se originou desses componentes das células que estão dentro de um organismo, que pode ser até o próprio organismo que o vírus está hospedando. Espero ter te ajudado com essa resposta. Se você tiver mais perguntas, pode mandar para a gente, tá bom? Criançada, manda pergunta, a gente está aqui para responder, tá? Muito obrigada e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Valeu, Dani, muito obrigada por ter respondido a pergunta da Ana. E vale lembrar que os vírus são como células, bem rudimentares, bem menos complexas, mas ainda compartilham de algumas características comuns, como, por exemplo, a membrana de gordura, uma capinha de gordura, que envolve e protege o interior do vírus. E assim que essa membrana entra em contato com algo chamado sabão, ela se dissolve, porque ela é feita de gordura, como a lavar louça, sabe? Que a gente usa o detergente para dissolver a gordura. Acontece a mesma coisa com o vírus. E assim que essa membrana de gordura é dissolvida pelo sabão, o interior do vírus fica exposto, a estrutura dele fica abalada e é muito mais fácil destruí-lo rapidamente. E é por isso que lavar as mãos com água e sabão constantemente é a melhor prevenção para qualquer doença viral e bacteriana. Ah, o álcool em gel também tem a mesma propriedade, não de dissolver a gordura, mas de desidratar a membrana, tornando ela mais frágil e expondo o interior do vírus para ser destruído. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado as informações super importantes e não se esqueça de deixar a sua pergunta pra gente. Qualquer pergunta que você queira fazer a respeito de ciências, eu e os meus colegas do Ciência Kids vamos responder pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!